Em relação à perspectiva de crescimento do PIB brasileiro para o ano de 2023 e 2024, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, atualizou seu relatório de monitoramento da economia global e elevou a expectativa de crescimento para o PIB brasileiro em 2023. No entanto, o desempenho do Brasil é um dos piores entre os países emergentes. Para o FMI, a economia do Brasil deve crescer 1,2% neste ano, um aumento de 0,2 ponto percentual em relação à edição de outubro do relatório World Economic Outlook. Já para 2024, a projeção do FMI é de crescimento de 1,5%, ou seja, uma diminuição de 0,4 ponto contra a sua projeção anterior. O desempenho brasileiro está abaixo da projeção para a economia global, que deve avançar 2,9% em 2023, 0,2 ponto percentual acima da previsão feita em outubro. Para 2024, a expectativa é que o PIB do mundo cresça 3,1%, 0,1 ponto a menos que o esperado pelo relatório anterior. O FMI também revisou a estimativa de avanço da economia global em 2022 para 3,4%, após ter indicado alta de 3,2% no relatório de outubro. Já o Brasil registrou crescimento estimado em 3,1% no ano, 0,3 ponto percentual acima da última projeção. Os dados do PIB do Brasil do ano passado serão divulgados pelo IBGE no dia 2 de março. De acordo com o FMI, apesar da menor inflação global este ano, em 2024 a média anual projetada e o núcleo da inflação ainda estarão acima dos níveis pré-pandemia em mais de 80% dos países. Apesar da melhora prevista pelo órgão, o desempenho do PIB do Brasil para este ano deve ficar entre os piores entre os países emergentes. O resultado brasileiro de 1,2% é igual ao estimado para a África do Sul e, dentre os países cujas revisões foram divulgadas na segunda, só não deve ficar abaixo do previsto para a Rússia, que deve crescer apenas 0,3% este ano, após recuo de 2,2% em 2022. É um país que está em guerra há um ano com seu vizinho, a Ucrânia. A explicação é óbvia, né? Após revisão nos resultados do Brasil e do México, a região da América Latina e Caribe deve avançar 1,8% em 2023, de acordo com os cálculos do fundo. Para 2024, a projeção de crescimento do FMI é de 2,1%. Muito bem. Por que é que isso aqui é uma notícia importante? Porque está se falando de projeção de crescimento do PIB. E o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Sim, mas o que eu tenho a ver com isso? O que significa isso, Luiz Augusto? O Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas que um país produz. E, dentre essas riquezas, estão todos os indicadores econômicos, inclusive o índice de geração de emprego e etc. Evidentemente que um país crescendo abaixo do que ele pode crescer, que é o caso do Brasil, no mínimo, no mínimo, a geração de emprego será menor ou mais lenta. E aquela sensação de que nós temos um país economicamente bom para se viver não vai ser sentida em termos práticos. Mas o Lula já encontrou a solução para fazer crescer o PIB do Brasil, pelo menos dentro daquilo que se espera para o mundo, tanto em 2023 como em 2024. Ele disse, inclusive, durante a campanha, que um dos problemas do Brasil era o baixo crescimento do PIB. Nós estamos vindo aí de dois anos de pandemia, guerra que, infelizmente, interfere no comércio global, tudo que se pode negociar com todos os países. E quando eu digo que o Lula provavelmente já sabe o que fazer, porque ele até já anunciou aí uma moeda em comum com a Argentina, que tem uma inflação de cerca de 100%, com a Venezuela, com o México não, porque o presidente de lá já descartou. Não quer saber de moeda com outros países, não. Lembrando aqui do J.R. Guzzo, que é um grande jornalista, alguém já com uma experiência enorme na atividade, que escreve super bem, eu li recentemente um artigo dele, onde ele coloca algo de forma muito pertinente. Ele foi muito feliz. E eu vou compartilhar com você. Mas dia menos dia, o atual governo vai ter que apresentar resultado. Vai ter que dar resultado. Na questão econômica, na geração de empregos. Ele vai ter que mostrar que veio. Esse governo vai ter que fazer algo. pela população do país. Só lembrando, são 215 milhões. Por enquanto, além dessa tentativa de uma moeda em comum com países como a Argentina e a Venezuela, o governo tem atuado muito numa frente que tem como objetivo restringir as liberdades e os direitos individuais da população aqui no país. quando tenta impor regulação à mídia, censura na internet, principalmente nas redes sociais, coibir manifestações, que haja críticos ao seu governo. Então, já está muito bem colocado o que esse governo que assumiu no dia 1º de janeiro pretende fazer para que o país cresça acima do que está prevendo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é de 1,2% esse ano e 1,5% em 2024. Isso é previsão. Então, dependendo da política econômica do governo, que não está clara, a gente não sabe bem qual é, além dessa aproximação com países que estão quebrados e que não pagam o que devem, pode piorar. É só uma previsão, um prognóstico. Pode ser que cresça menos, inclusive. E se crescer menos, a sensação de mal-estar aqui no país será terrível. Além do desemprego, que pode voltar a subir. Então, é realmente algo preocupante e nós esperamos que esse governo acerte, comece a trabalhar pelo país, pela sua população, ao invés da caça a adversários e a tentativa de restringir as liberdades e os direitos fundamentais da população.